Ora, por que que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Por que que toda hora as pessoas falam, é preciso, é preciso, sabe, cortar gasto? É preciso fazer superávitos? É preciso fazer teto de gasto? Por que que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto, não discutem a questão social desse país? Por que que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia? Por que que a gente tem meta de infração e não tem meta de crescimento? Por que que a gente não estabelece um novo paradigma de funcionamento nesse país? Eu quero dizer para vocês que a única razão que eu tenho de voltar a exercer o cargo de presidente é tentar reestabelecer a dignidade do nosso povo. E a prioridade zero, outra vez, o mesmo discurso que eu disse em dezembro de 2003, de 2002. Eu quero dizer para vocês que quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando, outra vez, eu terei cumprido a missão da minha vida.